Dentro do contexto da linha de pesquisa que eu venho trabalhando, que é Engenharia de Software e Sistemas Inteligentes, venho trabalhando com vários temas, principalmente com ênfase em modelagem de software, arquitetura de software, desenvolvimento de software dividido por modelos, experimentação, estudos empíricos em Engenharia de Software, linha de produtos de software e também na área de neurociência aplicada à área de Engenharia de Software. Venho trabalhando há bastante tempo, desde 2006, com o tema de integração de artefatos de software, onde a gente busca desenvolver técnicas, realizar estudos experimentais, com o objetivo de desenvolver ferramentas que dêem suporte à integração de artefatos, tanto código quanto modelo, visando reduzir esforço e resolver conflitos, bem como inconsistência entre os artefatos que são criados paralelo dentro do contexto de desenvolvimento de software colaborativo. No contexto de Engenharia de Software Experimental, realizando vários estudos experimentais, tanto estudos de casos, experimentos controlados, com o objetivo de identificar, avaliar técnicas, processos e ferramentas que contribuem com o aumento de produtividade, realizar estudos que tanto façam interface entre a academia e a indústria. Nós buscamos sempre desenvolver técnicas, executar estudos experimentais para resolver problemas reais que são encontrados na indústria, em diferentes ambientes, em diferentes situações, dentre elas na agricultura, tentando identificar através de coleta de dados de sensores, propensão a desenvolvimento de comportamentos anôminos de algum tipo de cultivo. Dentro do contexto de empresas, a gente vem desenvolvendo técnicas, melhorando os processos, com o objetivo principal sempre aumentar a produtividade de todos os envolvidos ao longo do processo de desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto